Optimize Travel Through Technology Desde criança eu também gosto muito de música, toco violão, toco guitarra, fiz aula de canto, embora não tenha dado muito certo E eu sou um cara muito calmo, tranquilo, não faço muito barulho aqui no URB, fico mais no meu canto, junto com o time de dados E acho que, resumindo muito, esse sou eu hoje em dia Eu entrei aqui em junho de 2018, então aí já vão fazer quase 3 anos e meio Eu entrei como trainee de marketing, então eu entrei no time de marketing Eu conhecia duas pessoas que trabalhavam aqui na época, uma era até responsável por uma área Eles me mandaram uma mensagem, falaram assim, pô, estamos precisando de dinheiro, estamos contratando aqui alguns engenheiros Foi uma proposta legal, quando eu vim eu conversei com o pessoal, eles me venderam uma ideia de um marketing em expansão De tecnologia, que a empresa estava crescendo E aí eu gostei bastante, acabei caindo aqui, assim, meio perdido, como eu falei, eu queria trabalhar com energia Porque marketing não tem muito a ver com energia, mas enfim Foi uma proposta legal, ainda mais nessa área de dados que eu estou hoje E estou aqui desde então, cara Cara, meu dia a dia tem sido muito dinâmico, assim, né Hoje eu estou responsável por um time dentro da área de dados Então, eu estou com 7 pessoas dentro do time Então, boa parte do meu dia também é ajudar essa galera, tentar São pessoas que entraram recentemente na empresa, então também tento ajudar elas a se ambientarem Tentar facilitar todos os caminhos que é possível Mas acabo me envolvendo também, tentar ajudar a levantar informações para as outras áreas Para a área de operação, para a área do comercial, para a área de diretoria, ou seja, financeiro, qualquer coisa que seja Então, eu acabo me envolvendo muito nessas áreas, conversando, tentando entender melhor as estratégias, oportunidades de negócio E organizando isso com o time A gente tem crescido de pessoal, a gente tem mudado muitas coisas Times novos nascem, times antigos acabam sendo descontinuados Porque a gente enxerga que já não faz mais muito sentido para a empresa Então, a gente se renova, a gente se atualiza E eu, como acabo ficando ali com um time de dados que tenta atender todas as áreas de negócio da empresa Eu preciso tentar acompanhar tudo o que está acontecendo para conseguir atender Entender quais são as propostas dos novos times, o que eles estão querendo olhar, o que eles estão querendo fazer E é realmente muito dinâmico, acho que todo mundo aqui sente essa questão Então, para mim, é um pouco difícil acompanhar isso E aí, cara, eu acho que o outro desafio é o time Liderança é uma coisa relativamente nova para mim Eu não tenho experiência prévia, eu estou aprendendo todo dia E desenvolver as pessoas, assim, acho que Conseguir dar liberdade, autonomia Que as pessoas aprendam, que as pessoas melhorem Isso, porra, é um desafio constante, assim Todo dia tem Eu sou uma pessoa mais Mais reservada, assim, não sou tão extrovertido Não sou de sair para festa Barzinho, ainda mais nesse período de pandemia Que a gente ainda está vivendo Eu gosto muito de ficar com meus amigos Online, a gente joga muito É, enfim, ficar ali no computador, trocando ideia com a galera Gosto muito disso Como eu falei, também gosto muito de música Então, assim, vários dias eu estou em casa tocando violão Tocando guitarra Gosto de esporte Eu estava fazendo boxe até pouco tempo atrás Arte marcial é uma coisa que sempre fez parte da minha vida Eu acho que me faz muito bem Então, já fiz jiu-jitsu Já fiz boxe Já fiz kickboxing, muay thai Então, cara Tirando o dia de trabalho, geralmente é isso Minha jornada aqui no UB tem sido, pô, bem bacana Acho que três anos e meio aqui de muito aprendizado De muita inovação Pô, aprendi muita coisa Me adaptei em muita coisa Acho que eu melhorei em muitas partes Da minha própria pessoa E estruturar esse time de dados do zero Participar de tudo que a gente construiu até agora Tem sido muito legal A gente tem feito um movimento muito grande De começar a se expor mais dentro da área de tecnologia Esse mundo de dados é um mundo que está, enfim Fervendo e pipocando em todos os lugares do mundo E a gente também quer fazer parte disso A gente tem capacidade para fazer isso A gente tem potencial para fazer isso Então, aí, quem quiser conhecer A gente está gerando vários conteúdos Vários vídeos, artigos no Medium Time de Machine Learning Time de Data Engineering Time de Business Analytics Quem quiser Procura lá que vocês vão achar Tem muita coisa bacana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto